Bem-vindos a mais um Podcap, podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Eu sou Leonardo Zamboni, sócio da CapTable e apresentador aqui do Podcap, e hoje tenho a honra de ter aqui comigo o Felipe Ratabi, da 4Act, mas eu vou deixar essa parte aí da apresentação para ele mesmo. E aí, Felipe, bem-vindo. Boa, Léo. Obrigado pelo convite, cara. É ótimo estar aqui com vocês e parabéns pela história que vocês estão construindo na CapTable. É incrível e podcast mais maravilhoso do que esse também não tem. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Contar um pouco da minha história, contar um pouco da história da 4Records também, que as coisas se misturam um pouco também. É uma coisa que surge de um empreendedorismo que já entra em empreendedorismo em empresas grandes. Então, é uma coisa super boa. Então, me apresentando super rápido, Léo, é... Eu sou o Felipe Ratabi, eu tô com 33 anos, basicamente. Eu tô aqui em São Paulo já quase 10, então eu sou um meio mix de uniteroense, que é lá carioca e tudo mais, mas já perdeu um pouco do sotaque, tá em São Paulo. Então, quando eu tô no Rio, eu não sou mais do Rio. Quando eu tô aqui em São Paulo, eu também não sou de São Paulo. Então, eu falo que eu tenho o sotaque do William Bonner ali, do Jornal Nacional, e tá tudo certo, cara. Então, é um pouco da minha história. Eu fui, basicamente, por muito tempo, de uma grande empresa, tá? Eu entrei na Ambev muito cedo, lá em 2012, no final. Então, eu consegui trilhar uma carreira super rápida no marketing próprio da Ambev. Eu fui quase 10 anos lá, então, foi uma coisa super boa em termos de crescimento. Eu tive a oportunidade de ficar dois anos na área comercial e quase oito anos na área de marketing, conseguindo liderar marcas tão legais quanto uma Skol da Vida, uma Brahma, uma Corona, lançamento de uma Bex aqui no Brasil, que é uma marca icônica, legal. A própria Spa tem que estar indo agora mais forte. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma das melhores, talvez, e maiores empresas de bens de consumo do país. Aprender a fazer marketing com bens de consumo é um privilégio, né? Então, você consegue ter dinheiro, ter uma coisa legal ali da situação de consumo e ter toda uma ativação 360. Então, foi muito bom para o início de uma carreira longa. Acabei virando sócio muito cedo lá e diretor de marketing muito cedo. Então, eu acabei, trilhando uma carreira rápida, foi quase dez anos. No finalzinho ali de 2021, eu tive a oportunidade de conhecer a turma da Stone e fui convidado lá pela turma da Stone de fazer uma transição de carreira saindo desse mundo mais de bens de consumo, intermediado por um grande varejista, que é um marketing muito diferente, para ir para um lado mais de fintech, startups e etc. Esse tempo eu tive aquela ânsia muito grande de estar conectado com coisas diferentes, novas. Eu sempre tentei empreender na Ambev e a Ambev deu muita oportunidade de fazer muita coisa legal. O negócio das lives, o negócio, enfim, da própria máscara de garrafa pet na época da pandemia. Enfim, teve um monte de coisa legal que eu acabei fazendo lá dentro, junto com o time. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido feito isso. Mas o empreendedorismo, na prática, é muito diferente de grandes empresas. Nas grandes empresas, você é um grãozinho ali no meio daquela multidão inteira e a sua capacidade de mobilização, seja para o positivo ou para o negativo, ela é pequena no final. Então, apesar de ser um cargo relevante dentro de uma grande corporação, eu era uma pessoa e a Ambev tem, sei lá, 60 mil funcionários. Apesar de terem somente, sei lá, poucos sócios, talvez uns 200 sócios ali, que é um time super pequeno de sociedade. Mas, no mais, a dinâmica de trabalhar numa startup sempre me cativou muito. Sempre eu quis fazer essa transição e encontrar Stone nesse meio do caminho. Foi um privilégio também de conhecer a turma, uma fintech, já tendo feito IPO, uma empresa grande, estruturada, mas também em termos de maturidade, muito menos maduro em si do que uma grande corporação, do ponto de vista de marketing mesmo, que é um pouco mais a minha praia. Então, eu acabei ficando como se amou da Stone Cold um ano e meio. Tive a oportunidade de conviver com o modelo do negócio, do Media for Equity, desde 2019. Então, foi uma coisa que eu aprendi muito dessas jornadas, o que eu tenho feito hoje, junto com o Renato Mendes, que é meu sócio, o Eduardo Loureiro, que a gente cofundou a For Equity, a gente tem, eu já tinha vivido isso desde um tempo atrás. Então, na época, até a Dan Devin se viu lá de Anitta com o School Beats, teve participação ali. Não era tanto Media for Equity, porque não é um equity, né? Ela é um revenue share, uma receita dividida entre as pessoas em si, Gustavo Lima e Boêmia. Mas eu tive uma oportunidade muito grande de estar convivendo com empreendedores muito legais na minha jornada. E um deles era uma marca que, lá em 2019, me buscou, na pessoa física, para ajudar elas a fazer um build Media for Equity. E, de verdade, em 2019, eu nem sabia o que era Media for Equity. E aí, ele me falou, cara, tem um modelo superlegal lá fora, na Europa, que funciona, Estados Unidos também está começando, que era trazer uma celebridade para dentro de um, enfim, para dentro de uma marca. A marca, na época, era da Key Design, né? Que era uma pulseira masculina e tudo mais, né? Porque eu estava faturando ali próximo dos seus três e pouco milhões de reais ano. E aí, ele me convidou para trazer o Caio Castro junto, para trazer esse modelo de Media for Equity. Fizemos o modelo, ele foi super frutífero. Acho que a Key Design, esse ano, são informações abertas no mercado, então é um pouco mais fácil de falar. Vai bater próximo de 20 milhões de faturamento, então foi um crescimento super exponencial aí nesse pouco tempo. Numa commodity, para te falar a verdade, pulseira, você pode comprá-la da China, você pode comprá-la de qualquer lugar. Então, é uma dinâmica que te traz uma diferenciação muito grande e te ajuda nessa jornada. Esse foi o primeiro contato, mas eu tive uma oportunidade muito grande também de viver um pouco disso na própria Stone. A Stone em si também é aberta ao mercado, isso que você vai jogar no Google, você vai ver que a Stone fez um grande deal de Media for Equity também com a Global Ventures, que foi uma das pioneiras em fazer isso aqui no Brasil. Acho que desde 2017, ela já vem fazendo isso com o veículo de corporate, venture capital e um pouco do family office e da família também, que é a Global Ventures, e fazendo um trabalho brilhante. Tem várias marcas super legais que eles ajudaram a acelerar a partir desse modo. E aí, no momento da saída da Stone, eu falei, eu acho que tem um negócio legal aqui por trás, tem uma novidade que possa se fazer e trazer de diferente aqui para o Brasil. O bichinho do empreendedorismo já tinha me picado desde lá de trás, né, na final das contas, seja como investidor anjo, seja como mentor de startup, seja entre empreendendo em grandes empresas e até estando como sócio de uma empresa que é uma grande startup em si, essa dinâmica me levou a empreender dentro do mundo de venture capital. Eu sempre vi o mundo de venture capital com muito bons olhos, mas eu acho que talvez faltasse uma expertise que era a expertise de marketing, que ela é uma expertise muito dolorida dentro do mundo em geral, tem pouco conhecimento disponível, apesar de ter muito conhecimento na internet, é muito mais uma lógica de conhecimento de fundo de funil. É uma lógica de marketing com atribuição perfeita, Google, Meta e etc., modelo de marketing para growth, são coisas muito legais, eu acho que tem muito conteúdo na internet, mas eu acho que tem uma lógica de marketing estratégico, eu sempre falo que marketing são três disciplinas, né, que é arte, ciência e gestão. A parte da arte, é um pouco da parte da comunicação, vamos colocar assim, das grandes campanhas, dos grandes call to actions, do brand ideal de uma marca, posicionamento e tudo mais, a parte da ciência talvez seja mais difundida hoje, para o lado desse Google Meta e modelo de atribuição perfeito, que é engenharia, saber apertar os botões corretos e fazer modelos de atribuição, vender e quanto de ruas isso retorna, CPA, CPL, Rachel de KQLTV, enfim, essa dinâmica mais da ciência, que na maioria das empresas que não são intermediadas, como é o caso de uma Stone, ainda vira muito mais fácil fazer, mas para um modelo de empresas intermediadas, que é o caso de uma BEV, Mondeleza, qualquer coisa, é muito mais difícil, porque você não tem o dado do consumidor final para fazer isso. E a parte de gestão, que acho que é o que eu me coloco mais como uma pessoa, tem pouco conhecimento, para te falar a verdade, porque é sobre um marketing estratégico, é um marketing de como você conecta tudo isso dentro de uma visão de negócio, de business de longo prazo, e eu sempre tento trazer o ponto que marketing é muito amplo, é uma palavra que poderia ser qualquer coisa, e eu sempre dou exemplo de medicina, dou exemplo de advocacia, dou exemplo de, enfim, tem outros grandes, finanças também, ah, eu sou um financeiro, você pode ser um cara de contabilidade, de M&A, de FP&A, você tem tanta coisa ali dentro, você não se diz um cara de finanças na maioria das vezes. Médico, não se diz médico, ele se diz otorrino, ou um ortopedista, ou um cardiologista, que é o especialista dentro da medicina. E direito é a mesma coisa, você não vai contratar uma pessoa que é especialista do direito tributário para um problema de um direito de família. Cara, é muito específico também, marketing é isso, e muitas das vezes as pessoas se dizem marketing, e marketing não significa absolutamente nada, se você não tiver uma vírgula que efetivamente te signifique e que te mostra a tua expertise. Então, o que eu tento hoje trazer um pouco mais é, hoje eu estou no lado da Venture Capital, trabalhando com coisas muito legais e incríveis, eu vejo empresas maravilhosas, converso com empreendedores e empreendedoras, a minha jornada da minha vida, do Renato e do Eduardo hoje, é conversar com essas pessoas e buscar empresas legais para a gente estar co-investindo juntos, ajudando como board de marketing e trazendo conhecimento de marketing que é muito escasso. Então, quando eu vejo marketing, as pessoas não sabem o que elas querem. Ah, não, você é a pessoa do design, que vai fazer meu social media, não, você é a pessoa do media buying, que vai fazer minha compra do media buying aqui no Google e Meta ou qualquer coisa, não, você é a pessoa que vai fazer a parte do planejamento estratégico, essa parte do planejamento estratégico de marketing, ela nem passa na cabeça de muitas startups, ela é uma dor muito, muito específica e só nas grandes empresas, isso acaba sendo uma grande necessidade, porque marketing numa empresa B2C, ela dita a empresa, a empresa é baseada em marketing na maioria das vezes. Então, isso é difícil para o mundo de startup escutar isso na maioria das vezes, porque você não cria uma diferenciação grande, você tem lá o product-led growth, ou sales-led growth, ou market-led growth, etc. E no final das contas, o produto startup é muito sobre product-led growth, e no final das contas, ou um sales, no final um SQL, etc. Então, a dinâmica do business é difícil conectar esses dois mundos, que é muito distante, é um pouco da nossa missão na 4App te ajudar nessas conexões, cara. Ótimo. Para mim, será uma aula, né? Sou responsável pelo marketing aqui na CapTable, né? Então, vou ter uma aula aqui para entender um pouco mais desse, de como vocês veem isso se relacionando dentro do mundo de startups. Mas aproveitando aí que tu fez a tua apresentação, trouxe um pouco da 4App, tu citou os teus dois sócios, né? O Renato e o Eduardo aí. Se puder também aqui fazer por eles esse papel de apresentar um pouco eles, porque é muito interessante esse caminho, né? Que tu trouxe aí de uma grande varejista, depois uma startup, mas uma startup que já fez o IPO, né? Uma startup que já está em outro nível. E vindo para esse lado de, de repente, ajudar na construção de negócios, né? Claro, com seu componente venture capital aí, né? Mas também, de alguma maneira, um lado advisor aí, por entender onde que essas empresas querem chegar, mas essa parte a gente explora um pouco mais depois aí, mas entender quem é que está por trás aí da 4Act, pelo menos como os gestores da 4Act, né? Depois a gente vai entender um pouco mais de outras nuances. Boa, perfeito. Então, meu lado, me apresentei um pouco. Eu tive o prazer de conhecer o Renato Mendes, que é meu sócio. Dentro dessa jornada, né? Pós Stone, eu conheci ele. Ele é um cara incrível, assim, um dos caras mais fenomenais que eu já conheci na minha vida. Ele foi por muitos anos o CMO da Netshoes, talvez uma das primeiras empresas de growth, efetivamente, VC Beckett, etc., do mercado brasileiro. Então, ele teve uma jornada com os fundadores da Netshoes, desde quando era uma loja física, porque eles estudaram juntos na escola, cara. E aí, até efetivamente lá o IPO. Então, ele fez uma jornada completa de crescimento, growth, etc., sair do marketing de atribuição perfeita de fundo de funil para ir para o topo de funil, cuidar de RI. Ele foi um cara que teve uma experiência super completa numa grande empresa, como toda, e fez um exit super legal. Depois ele fundou uma aceleradora de startup junto com o antigo sócio dele, que também era da Netshoes. E eles fizeram um trabalho brilhante numa época onde eu digo que era quase mato, assim, porque eles foram as primeiras pessoas de growth marketing, e eles acabaram trazendo esse conhecimento para outras empresas que também eram VC Beckett e que não tinham todo o conhecimento deles. Eles criaram a Orgânica, que era uma aceleradora de startups mais para esse lado de growth marketing, e eles acabaram criando um fundo depois, que é o 1043, para ajudar nessa aceleração de startups. Eles acabaram... O Renato acabou vendeu na participação dele saindo da operação, e eu conheci ele bem nessa transição, e a gente cofundou aqui a Fract. Então, ele é um cara que tem incrível experiência, contatos muito complementares aos meus, e ele consegue trazer uma lógica de eu sou um cara mais... Ele é um cara mais da ciência, eu sou um cara mais da gestão, e a arte, eu sempre coloco as agências dentro desse lado da arte, porque elas são muito... Esse lado, no final, a arte, ela está ali dentro de grandes criativos, diretores de arte, copywriters, diretores de criação e tudo mais. Então, a gente acaba se complementando dentro desse ecossistema. E o Eduardo Loureiro, eu conheci ele, ele é um cara mais jovem que a gente, então... A gente é uma escadinha, tá? O Eduardo tem 23, eu tenho 33, e o Renato tem 44. Então, tem 10 anos que é uma lista de diferença de cada um, cada um em um momento de vida, cada um em uma coisa diferente, mas o Renato com dois filhos, casado, morando nos Estados Unidos, eu, com um filhinho pequeno de um ano e dois meses, casado, morando aqui em São Paulo, e o Dado, vindo mais jovem, saindo da universidade, ele fez essa universidade nos Estados Unidos, então, ele é um cara com uma experiência diversa, ele morou mais tempo fora do país do que efetivamente dentro do país, ele se, enfim, se alfabetizou em três línguas diferentes, morou em quatro, cinco países diferentes, ele é um cara muito completo em termos desse cidadão do mundo, e ele traz uma expertise muito complementar à nossa, de contatos, jovialidade e outras coisas aqui dentro para a 4X. Então, São Paulo é um time jovem, completo, que se uniu para criar uma coisa realmente diferente, e que a gente vai contar um pouquinho mais dessa jornada aqui hoje, cara. Então, já vamos começar por essa parte aqui, né? Talvez falando um pouco mais sobre o que é o Media for Act, né? Depois entender o posicionamento de vocês. Tu citou a Globo Ventures, que já vem fazendo esse movimento há mais tempo, a gente já teve aqui no nosso podcast o Maurício, falando da RBS Ventures também, nesse modelo de Media for Act. Mas o que é, na tua visão, o Media for Act? Boa! Cara, Media for Equity, ele é um termo muito bonito, mas é que ele significa pouco ainda para a maioria das pessoas, assim. Eu brinco, eu contava a história do Media for Equity desde o nascimento, assim. Na maioria das vezes que eu falo, eu acabo falando, não, o Media for Equity nasceu em 1996, em Estocolmo, onde o Aggregate Media fez um fundo de Media for Equity, investiu em 250 empresas. E aí eu ia contando essa jornada, de falar assim, olha, o Media for Equity nasceu lá, é depois a Times of India, que é o player mais emblemático de um conglomerado de mídia ainda, fez mais de mil deals em Media for Equity lá. Eu contava um pouco da história da Televisa no México, que tem feito isso muito bem, até aqui na Globo, há cinco anos atrás, fazendo isso muito bem. E um benchmarking, que é talvez o maior benchmarking nosso, que é um player alemão que existe há 14 anos, chama German Media Pool. Então, eu mudei a minha estratégia, tá? Eu, no final das coisas, se vocês quiserem escutar outros podcasts e etc., eu acho que vai ter um pouco da história, eu posso até contar um pouco aqui mais, mas eu acho que a história não retrata a realidade, tá? Eu acho que a gente confunde Media for Equity como um modelo de negócio. Media for Equity não é um modelo de negócio. Media for Equity é um meio de pagamento. E aí eu estou simplificando a vida no sentido de existe uma lógica de você, quando vai comprar um ativo, você pode pagar no débito, você pode pagar no crédito, você pode pagar no Pix, no boleto, no parcelado. E você pode pagar com o seu próprio capital social, que é o Equity, que são o share, e, efetivamente, o capital social da sua empresa. Então, assim, Media for Equity não é um modelo de negócio, ele é uma forma de pagamento. Você poderia estar escolhendo pagar pelo aquele ativo no débito, no crédito, no parcelado, e você escolheu pagar com o teu capital social por algum motivo muito específico. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é que Media for Equity não é um modelo de negócio. Se você escutar alguém falando isso, talvez ele não entenda o que é, efetivamente, Media for Equity. Porque Media for Equity, no termo jurídico, se chama sweat capital, é trocar SWOR, SWEAT em inglês, por capital, que são share, capital social e etc. da empresa. Isso existe no mundo jurídico e em várias outras empresas, em vários outros segmentos, há muito tempo. E isso só chegou agora no mundo mais de marketing. Agora. E aí, o que é esse meio de pagamento Media for Equity? Esse meio de pagamento Media for Equity, ele funciona muito num estágio muito específico do desenvolvimento de empresas. Exemplo. Valeria a pena fazer um Media for Equity com uma Ambev da vida? Pegar share da Ambev? Não faz sentido. A Ambev é uma empresa com capital aberto, liquidez imediata, com caixa, com um monte de coisa, e que talvez não tenha mais o spread de crescimento. Então, não faz sentido a Ambev dar Equity e não faz sentido a pessoa receber o Equity como forma de pagamento. Faz sentido, efetivamente, ela receber o cash num valor legal de mercado. Então, você nunca vai ver uma grande empresa fazendo Media for Equity, porque é um outro estágio. Assim como você não deveria fazer Media for Equity como forma de pagamento no early stage, uma empresa que nasceu agora, tem Product Market Fit, fez um Angel Investment, trouxe o Family and Friends e vou fazer o Media for Equity. Faria sentido você pagar por um ativo tão caro com 30, 40, 50% da tua empresa? Puta, talvez não fizesse sentido. Você tem Product Market Fit. Aí eu sempre digo, vamos traduzir para uma água. Se você comprasse essa água, você provavelmente não pagaria com o seu Equity. Ele é um ativo muito pouco tangível, barato e etc. Provavelmente você pagaria com o seu caixa. Mas se você for comprar uma casa, que é um ativo muito mais de longo prazo, normalmente passada em 30 anos num banco e etc., talvez fizesse sentido o Equity de trocar, porque é um ativo muito caro e o que você vai fazer. Então, o que é Media for Equity? Media for Equity é perfeito para startups Série A até Série E. Fora desse estágio, não faz... A gente já estudou muito isso no mundo inteiro, no mercado inteiro. A gente já começou com mais de 300 startups no Brasil. A gente já fez a Duodilance, etc. Neste montante, nesse range, vamos colocar assim, é o momento do meio de pagamento de Media for Equity. Por quê? Porque antes de um Série A, valuation médio de uma empresa precede é tipo 10, 20 milhões. Se você for comprar um ativo com Equity, você vai pagar muito caro. Você vai dar muito Equity para um negócio que não necessariamente você vai usar agora. Num Series A, já estaria em 150, 180, então você pode se diluir pouco e trazer esse meio de pagamento para pagar com um ativo que você vai pagar se diluindo pouco, porque seu valuation é muito mais alto do que efetivamente sua capacidade de caixa, e aí você faz um meio de pagamento mídia por Equity e acelera o seu crescimento com esse topo de funil. E aí, quanto mais próximo de um Série A, menos faz sentido, porque só faz sentido você dar Equity com o crescimento, que é o spread de ganho que todo mundo vai ter. Então, eu até digo, foi uma brincadeira que a gente fez até num post que a gente falou na For Equity, a Anitta fez um mídia por Equity com o Nubank pós-IPO. Deveria ter feito um mídia por Equity? Se ela tivesse feito um mídia por Equity no Series C, que é o momento ideal, perfeito das startups, ela teria, se ela botasse 5 milhões em mídia por Equity no Nubank e no Series C, ela teria 250 milhões de reais no pós-IPO. Esse é o spread. Ela não fez um deal de 250 milhões agora com o Nubank, porque a empresa já não tem mais o spread, já tem liquidez imediata, ali ela poderia ter pago por cash e já seria muito mais fácil. Então, o que é mídia por Equity? Mídia por Equity se confunde muitas das vezes em, vou trazer um influenciador para ser sócio do meu negócio, porque isso está bombando nos Estados Unidos, só que na maioria das vezes não é mídia por Equity que as pessoas fazem. Na maioria das vezes é revenue share, muita gente, a pessoa fala, putz, o Jordan e a Nike, Jordan e a Nike não é mídia por Equity, aquilo se chama revenue share, porque ele fez um revenue share no tênis que ele criou e ganhou uma receita infinita, mas dentro da negociação. Depois virou mídia por Equity porque ele ganhou share, option de comprar share, e aí ele trouxe para dentro. O Roger Federer e a ONU, ali é mídia por Equity, porque ele fez um deal de mídia por Equity, entregou mídia para a ONU, não tem revenue share no tênis, ele tem o ganho da empresa e ele teve o spread do crescimento da ONU e fez 300 milhões de dólares com o spread do crescimento da ONU porque ela estava naquele exato estágio, Series A até o Series E, que era perfeito. A Nike já estava naquele estágio? Não estava, já tinha passado, não faz sentido fazer a lógica ali dentro. Então, tem muita coisa que a galera acaba confundindo e aí acaba misturando um pouco de termos, se é uma divisão de receita, se é o modelo de pagamento, de trazer Equity ou trazer qualquer coisa, mas a essência de mídia por Equity que está começando muito forte aqui no Brasil são os fundos de investimento, no caso, a gente é um fundo independente de um player de mídia, a gente tem várias parcerias com vários players de mídia, que são os nossos LPs barracotistas do nosso fundo, que disponibilizam o capital de mídia para a gente buscar startups e acelerar o crescimento delas. Por que o nosso modelo a gente acredita muito nele? Porque mídia por Equity como é uma forma de pagamento, se você não tem expertise em marketing, simplesmente você vai ter a forma de pagamento. Eu estava conversando com uma startup, claro que eu não posso abrir o nome, etc. Estava conversando com um fundo aqui no Brasil, ela está vindo do exterior para o Brasil e ela está fazendo uma negociação de mídia por Equity. E aí a pessoa chegou assim para mim e falou, olha, eu estou fazendo uma negociação de mídia por Equity. Aí a primeira pergunta que eu falei para ele, eu falei, você entende que mídia por Equity é um meio de pagamento e não um modelo de negócio? Ele falou, cara, não entendo isso. Aí eu expliquei para ele o que eu expliquei para você aqui agora. Aí ele falou, puta, agora eu entendi. Aí a segunda coisa é, ele estava pegando 500 mil reais para fazer rádio em uma determinada região do país. Aí eu falei assim, você está investindo no fundo de funil em Google e Meta para suportar o que você está fazendo em rádio? Ele, não. Aí eu falei, por que você está comprando rádio? Você com cash, dinheiro, você compraria rádio? Ele nunca, ele falou, nunca compraria rádio. Aí eu falei, e por que você está fazendo utilizando um meio de pagamento para comprar uma coisa que você nunca compraria? Ah, não, porque, cara, meu valuation é tão alto e o que o cara está entrando é tão barato. E aí, beleza, eu falei, mas não vai entregar resultado algum. É como se você chegasse e comprasse uma coisa, um carro estragado. Se você comprar ele a débito, parcelado ou crédito, que são meios de pagamento, continua sendo um carro estragado. Então, você tem que saber o que é a escolha do ativo. Então, a mistura de expertise e conhecimento em marketing com o meio de pagamento mídia por equity ajuda muito em startups B2C e por isso que é um pouco disso. Eu e o Renato, como pessoas muito experientes em marketing e trazendo outras pessoas para dentro desse ecossistema, ajudam essas empresas a entender coisas que, na maioria das vezes, elas acabam se perdendo nesse meio do caminho. E exemplo, nesse caso, do exemplo em si, existe um negócio dentro de mídia que se chama preço tabela. O preço tabela é o que a gente vende para o governo na maioria das vezes. e a negociação que estava sendo feita com esse veículo era preço tabela. O valor de mercado era 30% abaixo. Então, ele já estava tendo um pênalti tanto grande por falta de conhecimento. Ele estava comprando um ativo ruim que ele não compraria em cash, então não faria sentido ele utilizar outro meio de pagamento. Dois, ele estava recebendo um valor que era muito mais caro do que efetivamente ele pagaria. E três, ele não tinha um conhecimento para entender o que era o modelo de negócio. Ele simplesmente viu como uma oportunidade que não se tinha efetivamente uma velha eixa tão alta. Reduzir aqui 500 mil reais para fazer um pagamento por equity não vai mudar nada. Deixa eu testar. E aí que pesa o modelo, porque muita gente acaba fazendo muita coisa errada no modelo de mídia por equity e acaba queimando o modelo. Porque eles estão comprando um carro estragado. Se eles não soubessem o que eles estivessem comprando, não adianta você escolher meio de pagamento diferente. O meio de pagamento diferente não altera o resultado do produto. O que altera o resultado do produto é a estratégia, conhecimento, dor e como você utiliza esse meio de pagamento em momentos corretos para você assadurar o crescimento das empresas. Então, um pouco, fiz uma história longa aqui, mas para contar um pouco mais de maneira profunda que hoje é realmente um modelo de muito novo, mas um modelo de pagamento, não um modelo de negócio. Boa. E até tentando explorar um pouco nessa parte sobre vocês especificamente, onde que se enquadram com o modelo de negócio específico de vocês e esse modelo de pagamento aí, como tu trouxe aí os exemplos de alguns que tu citaste, né? Grandes conglomerados de mídia, que aí sim tem diversos veículos com abrangência também, muitas vezes, bastante grande aí. E no modelo de Media for Action, ele vai fazendo as decisões de alocação dentro do próprio veículo, né? Vocês não são veículos, não tem o veículo Media for Action, embora, né? Poxa, de repente, a imagem de vocês vai poder ser usada em algum momento, mas não sei se isso vai entrar como capital do fundo aí. Como que vocês organizam isso e orquestram isso para que vocês tenham, sim, talvez uma abrangência muito forte, talvez uma diversificação de tanto de veículos quanto de personagens ou de participantes dentro desse setor, né? Como que encaixar esse quebra-cabeça funcionou para vocês nesse modelo para poder chegar no mercado? Boa. Eu vou tentar trazer para o mercado financeiro e depois voltar para esse mercado mais diferente do meio de pagamento de Media for Equity. A diferença entre Media for Equity, um modelo independente, que é o nosso caso, e Media for Equity, feita por um veículo de investimento, que é o próprio veículo de Media, é como se fosse um family office e um venture capital. O family office, ele pega o dinheiro dele e investe ele mesmo o dinheiro dele em comprar ativos. Um venture capital pode ser investido de um family office, concorda? Algum family office pega o dinheiro, dá para um venture capital, esse venture capital vai gerenciar esse dinheiro e investir dentro desses ativos para trazer. Esse é um mercado financeiro. você tem limited partners, você tem cotistas de fundo tradicionais do mercado de venture capital, que tem family offices investindo, tem outras empresas que acabam trazendo ali o investimento para um gestor que gerencia todo esse investimento e fazer melhores alocações. Dentro de um venture capital, normalmente, você tem um único investidor ou você tem, normalmente, vários LPs que estão colocando dinheiro dentro de um venture capital para investir? Puta, são vários LPs colocando dinheiro para investir. Então, essa é exatamente a diferença dos dois modelos. O modelo de um player de mídia, um grande conglomerado de mídia, fazer sozinho, ele assumir que ele faria melhor do que ter outra pessoa gerenciando esse montante para ele e trazendo vários ao mesmo tempo para fechar um único deal. Essa é a diferença do modelo. O modelo de media for equity começou no modelo independente em Estocolmo, que é o Aggregate Media, em 1996. Depois, ele foi surgindo e falando, olha, tem alguns lugares que os players são tão relevantes que eles podem fazer sozinhos. E aí, é muito mais sobre a atenção do consumidor baseada em mídia. Em momentos passados, a televisão, ela tinha muita relevância. Ela chegou a ter 70% da atenção e do investimento nacional em algumas empresas e alguns países. Quando você pega isso, um único player de mídia provavelmente consolida toda essa atenção e é muito mais fácil de fazer sozinho esse investimento do que fazer com um fundo que vai trazer um mix de investimentos ao mesmo tempo para uma única empresa. Só que atualmente, hoje, existe um marketing mix modeling. Existem várias alastrações de atenção do consumidor e não é uma única mais. Então, hoje, a TV chega a ter próximo de 35% só de penetração aqui no Brasil. Então, terá que só um player que tem TV vai conseguir fazer? Ou se ele só vai conseguir atingir 35%? Será que um influenciador sozinho vai conseguir fazer? Ele vai atingir outros percentuais. Será que só o outdoor vai conseguir fazer? Porque ele vai atingir um outro percentual. Só a rádio vai conseguir? Só um publisher? Só um de programática? Não. É muito alastrado agora a atenção do consumidor. Então, não adianta você fazer um bill de mídia por equity, uma forma de pagamento com um canal de YouTube. Vai dar certo? Não vai? Se você tiver um canal de YouTube, se você tiver um influenciador, se você tiver um publisher, se você tiver um canal de TV, um canal de pay TV, um outdoor, tudo isso como um jogo talvez faça muito mais sentido. Então, a nossa aposta é sobre conhecimento de marketing. A gente traz conhecimento de marketing por ter já liderado isso em grandes empresas, entendem as dores de gestão disso, e marketing mix modeling. vários investimentos ao mesmo tempo com todos os tipos de veículos que estão aqui dentro, que acreditaram na nossa gestão e muitos deles têm veículos próprios e acreditaram na nossa gestão para trazer deal pipeline também, porque muitos que têm veículos próprios têm um alcance pequeno e falam assim, cara, eu até consigo fazer, mas eu tenho uma seleção adversa muito grande. Eu não consigo acessar as melhores empresas. eu vou ser essas empresas que estão aqui e meu business é vender, não é fazer mídia por equity. Então, no final, eu vou ver, boto aqui no cantinho, boto aqui no cantinho e acaba não fazendo. Dentro desse outro lado, ele continua com o veículo dele e ele falou, cara, eu quero te disponibilizar para o teu fundo também um capital e vamos embora. Eu estava conversando ontem com uma pessoa que ele criou um fundo próprio de 30 milhões de capital autorizado. Ele falou assim, sabe quantos deals eu fiz nos últimos três anos? Te pergunto, quantos deals você acha que ele fez nos últimos três anos? com esses 30 milhões de capital autorizado? Eu vou citar um para não citar zero, para não falar zero. Zero, zero. Ele fez zero deals em três anos. E aí ele fechou com a gente, ele falou assim, cara, você me trouxe cinco deals em quatro meses. Não tinha nem como eu acessar esses cinco deals, porque se eu fosse sozinho, eu sou um único player e eu não consigo acessar essa turma. Quando você vai conversar, você conversa de marketing, entende a dor da startup, encanta, traz a relevância em cima do negócio e você pega todos os seus sócios, que são seus LPs do fundo e pluga dentro desses deals e eles ganham. Então, no final, a diferença do modelo é um, é acreditar que um family office sozinho, vamos colocar assim, entre aspas, vai fazer sozinho, que é o caso de um veículo fazendo, e o outro é o caso de um venture capital, que provavelmente vai receber aporte desses players financeiros e vai gerenciar para fazer esses investimentos com todo o processo normal que uma empresa da venture capital faz. Esse é o nosso caso e isso existe na Europa há 12, 13 anos. Eles fizeram quase 40 investimentos lá na Europa, o German Media Pool, já tiveram 23 exits, 3 IPOs e 2 unicórnios dentro do portfólio deles, com o MOIC, que é o retorno do fundo em si, de muito legal, acima da média do mercado europeu e etc. Então, é uma coisa que a gente aprendeu muito com eles, a gente conversa muito com eles e trouxe esse modelo para o Brasil para ajudar a acelerar uma dor muito forte dentro do mercado de venture capital, que é startups B2C dentro do mercado de venture capital tem muita dificuldade de ter funding, porque 80% do dinheiro do venture capital vai para B2B na maioria das vezes, informações de distrito e etc. Então, é fácil de pegar essa informação e somente 20% vão efetivamente para empresas B2C. Mas quando você pega os unicórnios do Brasil, que são empresas com valoração acima de 1 bi de dólar, existem mais ou menos 25 empresas, só que metade dessas empresas são B2C e metade dessas empresas são B2B. O que a estatística me mostra de maneira muito simples? Demora muito tempo para você efetivamente construir uma empresa B2C e ela tem mais probabilidade de virar um unicórnio do que efetivamente uma B2B. Mas a B2B tem um early exit, você consegue investir menos, ganhar mais dinheiro de maneira mais rápida, então o venture capital acaba indo mais para esse lado. E para você fazer B2C, você tem que entender de marketing, porque tem um negócio chamado Use of Proceeds, que é para onde vai o dinheiro, que na maioria das vezes em uma empresa B2C chega a 40%, 50% de uma rodada de investimento indo para marketing. Se você não tem um founder que entenda de marketing, uma pessoa muito forte de marketing no teu time, provavelmente a sua jornada vai ser muito mais complexa gerenciando essa empresa B2C e a dor é muito clara, não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro de venture capital, você tem dinheiro de onde? Talvez de um corporate venture capital que vai te investir ou talvez de um private equity que entenda do tipo de segmento que você está tomando que vai te investir, mas é mais escasso e na maioria das vezes as empresas acabam indo ou para a venture debt ou pegar dívida mesmo no banco para gerenciar a própria empresa e girar. A gente vem como uma alternativa. No caso lá dos 50% do dinheiro que vai para marketing, a gente não vai ter mídias de fundo de funil, porque isso é um desembolso muito baixo, então teoricamente esse desembolso baixo tem retorno imediato, que é o modelo de ruas e de retorno mais de fundo de funil, a gente está indo mais para topo de funil, que é justamente a grande dificuldade das empresas B2C, que é construir marca no final das contas. É ter esse acesso a um tipo de capital muito caro, que é o tipo de capital de topo de funil, que não tem retorno imediato e você precisa misturar experiência com grandes investimentos e consistência para você efetivamente ter o resultado na sua empresa no longo prazo. E isso acaba sendo mais fácil do Series A ir para frente, que você começa a ter um pouco mais de sair dessa lógica só de fundo de funil, que você fez Product Market Fit, entendeu seu caque LTV, e agora você está precisando renovar a safra, começar a growth e começar a investir mais coisas do que efetivamente só o fundo de funil. E eu brinco muito que investir em fundo de funil é uma coisa meio contra-intuitiva, mas legal de se falar. A Ambev, ou qualquer empresa de bens de consumo, elas são intermediadas na maioria das vezes. O fundo de funil dela é o varejista, é o Pão de Açúcar, é o Mambo, o Walmart, etc., que vende o produto dela. O que é o fundo de funil para uma empresa de bens de consumo? O trade marketing. O trade marketing é um investimento de fundo de funil. Google e Meta não é um investimento de fundo de funil de uma empresa de bens de consumo. O fundo de funil dela é gôndola, é ponto extra, é promotor de venda, é degustação lá dentro. A Ambev tem, a informação aberta também tem um bi de orçamento de marketing. Se ela só investisse em fundo de funil, como é o caso de todas as empresas as startups, na maioria que só focam nisso, elas comprariam só todas as gôndolas, ponto extra, material de trade, etc., de todos os varejistas do país. Não existe ponta de gôndola suficiente para ela comprar com um bi. Então, assim, existe um negócio chamado curva de saturação. Então, só o fundo de funil não adianta. Ela precisa estar no Lollapalooza, ela precisa estar numa ativação de um grande evento, ela precisa estar numa campanha de TV, num outdoor, falar com influenciadores que complementam essa jornada e aí o fundo de funil também precisa ser ativado e também tem investimento, mas é uma curva que ela vai diminuindo a necessidade desse fundo de funil a partir do momento que você já tem o conhecimento e a awareness de marca que você já construiu lá atrás e se ativar menos esse fundo de funil e esse ciclo ele vira muito mais virtuoso do que simplesmente se auto-bidar o tempo inteiro, seja no fundo de funil do Google e Meta, que na maioria das startups faz, versus, trazendo esse exemplo lúdico da Ambev, que o fundo de funil da Ambev é o ponta de gôndola do Pão de Açúcar e eu não teria suficientemente ponta de gôndola do Pão de Açúcar para ser comprada simplesmente com o dinheiro de marketing de uma grande empresa. Com certeza, e aqui a gente vive essa dinâmica do B2C também, a gente vê que questões como branding, autoridade, muitas vezes geram muito mais conversões do que ir para o fundo do funil direto, e aí normalmente tem uma ação cara e talvez se tu não trabalhar bem, ali uma ação que dura muito pouco tempo, o fundo de funil do Google, do Facebook, ele dura enquanto tu está colocando o dinheiro ali, depois se tu não tiver uma maneira de retenção e a gente vive a economia da atenção, quantas outras alternativas se não tiver essas ações de marca aí, é bem difícil de se manter ativo na cabeça de quem consome, mas eu ainda tenho mais uma dúvida aí sobre, de repente várias dúvidas, mas uma aqui que está me chamando a atenção sobre esse quebra-cabeça de vocês aí, vou colocar eu como exemplo aqui, o Podcap como um dos cotistas aí do fundo da Forex, né? E daí todas as startups que vocês investiram querem o nosso espaço aqui, está todo mundo disputando que quer espaço aqui, que quer entrar aqui dentro do Podcap, mas lá o cara do rádio, lá como tu trouxe, de repente não tem muita atenção, mas ele é cotista do fundo de vocês. No dinheiro, no capital, é mais fácil de fazer essa fungibilidade, o dinheiro veio de um family office A ou B, tanto faz, é o dinheiro, agora a mídia que essa empresa está entregando para vocês como capital do fundo, ela é diferente entre si, e aí como que acontece essa escolha? É a própria startup que faz o modelo com vocês pré-investimento ou vocês têm algum tipo de gestão já que vocês vão ser parceiros de longo prazo dessa startup? Cara, muito boa a pergunta e é ótimo responder. A gente demorou 11 meses para conseguir responder essa pergunta de maneira correta, tá, Léo? Então, assim, a gente criou a Forecad em julho do ano passado e a gente só divulgou a mercado em abril de 2023. Então, demorou muito tempo para a gente realmente chegar no modelo perfeito, porque o modelo de um fundo tradicional, os cotistas são integralizados no fundo e você chama proporcionalmente todos eles a todo momento para estar entrando dentro dos investimentos. No nosso caso, se eu chamar a CapTable e chamar algum outro cotista do fundo ao mesmo tempo, talvez a empresa não precise dos dois ao mesmo tempo. Então, o que a gente fez? A gente criou um modelo completamente diferente de negócio que é baseado num capital commitment que você não é integralizado dentro do fundo enquanto você não é chamado e não é prestado serviço. Nos Estados Unidos seria um pouco mais fácil, porque lá fora você consegue criar fundos de investimento e você consegue chamar de maneira desproporcional cada um dos players e aí você consegue fazer essa integralização de maneira muito mais fácil. No Brasil, societariamente e tributariamente não é possível, infelizmente. A gente teve que ir para um modelo mais tradicional, mais custoso, que é o caso do FIP, etc., para tirar essa estrutura de pé, mas ao invés de integralizar o cotista como investidor antes dele prestar o serviço, a gente não integraliza ele, ele fica na parceria, a gente vira como se fosse quase um corporate venture capital desse player de mídia e a gente faz um MOU de falar, olha, qual é a negociação, qual é a empresa que você gostaria de buscar, qual é o que faz mais sentido, qual é o montante que você gostaria de disponibilizar para a gente buscar as empresas, vamos supor que a CapTable disponibilizou um milhão de reais por um período de dois anos. A gente fica com esse mandato da CapTable de buscar startups que queiram receber essa mídia da CapTable para acelerar o crescimento dela, assim como vários outros mandatos, então hoje a gente tem próximo de 300 milhões de reais em mandatos dos nossos sócios, LPs de barracotistas do fundo, e só é integralizado dentro do fundo quem realmente for chamado. Então eu preciso achar uma empresa que faça sentido para ter o investimento da CapTable e eu volto para você e falo, olha, como seu corporate venture capital, eu estou te trazendo essa oportunidade dentro daquele um milhão e eu quero usar 500 mil. Você topa? Faz sentido para você? Faz super sentido. E aí você aprova e aí você presta o serviço integralizado dentro do fundo. Então a gente criou um modelo diferente do tradicional que ao invés de você integralizar capital de mídia e virar um free rider dentro do fundo se você nunca for chamado, esse é um modelo completamente diferente. Você só é integralizado do que realmente prestar o serviço, até porque você tem que emitir nota fiscal, você tem que pagar seus tributos para não ter evasão de tributação e etc. É um modelo que funciona muito bem e que é muito bom para todo mundo, tanto para a empresa que está recebendo, quanto para você cotista do fundo, fica até o convite para vocês virarem cotistas do fundo também como a lógica do parceiro para a gente buscar empresas que façam sentido para vocês. E normalmente uma única empresa não procura um único player de mídia. É muito engraçado isso. A gente tem esse costume de achar que eu vou pegar uma empresa, mas não, eu só quero tal pessoa, eu quero só aquele influenciador. E aí quando você começa a conversar, puta, não é só o influenciador que precisa, ele precisa de um outdoor, ele precisa de uma TV, ele precisa de um podcast, ele precisa de uma mídia programática. E aí você faz o Market Mix Modeling completo em um único deal, traz todo mundo e faz o investimento. Aí, já explorando essa última parte que tu trouxe, tu poderia trazer como que está diversificado esse fundo de vocês? Normalmente a gente fala diversificação do lado do investimento, mas do lado de vocês também é importante essa diversificação do lado do cotista investidor. como que ele está diversificado e se pudesse estar nomes aí, se tiver essa autorização aí seria também muito legal. Infelizmente, autorização não podemos, porque a gente é regulamentado ali pela CVM, então não dá para abrir o cotista efetivamente do fundo nem nada disso. Mas assim, a gente tem todos os tipos de players de mídia junto com a gente, canais de TV fechada, canais de TV aberta, programática, influenciadores, outdoor, players de rádio, podcasts, portais, então a gente tem tudo realmente um mix muito abrangente e a gente vai adaptando esse mix para a necessidade da empresa. Então conversamos com uma empresa entre série A e série E que tem uma necessidade específica de eu quero expandir para o norte do país, a gente vai identificar quais são os players de mídia do norte do país, qual é a necessidade delas e buscar esses players para trazer para dentro do fundo também, porque diferente de um fundo tradicional que tem o limitante de só esse cotista aqui pode estar aqui dentro do que já investiu, no nosso caso não, a gente pode trazer novos cotistas a qualquer momento a depender da necessidade da própria empresa em si. E aí a gente traz um influenciador, a gente traz um off-home regional, a gente traz o que for necessário para acelerar o crescimento e aí a gente mistura conhecimento, porque isso é o que talvez mais tenha falta dentro do mercado, então o nosso conhecimento, a gente até criou um negócio chamado Marketing Advisory Board, que é um advisory de board de marketing, a gente pegou 15 CMOs do mercado que são CMOs muito relevantes, CMO da Rect, CMO da Madeira Madeira, CMO do mercado Bitcoin, CMO da L'Oreal, CMO do grupo Casino, enfim, muita gente, muito incrível, que tem muita experiência, todos têm mais de 20 anos de mercado tocando grandes empresas como o Marketing e eles dedicam duas horas mensais para mentorar Marketing para as startups que são investidas no nosso portfólio. Então, hoje a gente tem três investimentos no modelo de Mídia Equity, a gente tem quatro investimentos no modelo de Advisory Board que a gente sempre traz e acompanha essas empresas B2C no desenvolvimento delas, normalmente são mais Early Stage e a gente acompanha elas até elas chegarem no momento correto, que é esse de Série A para frente para fazer o modelo de Mídia por Equity e acelerar o crescimento delas dentro desse ponto. E aí, poxa, achei demais o teu modelo, quero entrar eu como cotista, mas cara, eu não tenho, eu não sou uma empresa de Mídia, eu quero entrar com o Capital porque eu quero acompanhar toda essa galera porque acho que vai dar super certo. Vocês captam também investimentos em dinheiro, em Capital ou somente em Mídia e também, se não, principalmente investimentos pós-Série A, tem muito investimento disso que vai para Marketing, que vai para Mídia, mas tem outras necessidades da empresa, dentro da própria expansão. Vocês fazem isso co-investindo com alguém? Como é que é essa dinâmica de vocês? Por que a gente só investe de Série A para frente, tá? Porque do Série A para frente, você já tem co-investimento, você já tem um outro investidor institucional, um outro fundo investindo com você e a lógica é, Mídia sozinha não vai te trazer para o patamar que você precisa, vai precisar do Proceeds para People, para produção, para tecnologia, para todo o outro restante. Então, o nosso corte é ter outro fundo institucional investindo na empresa que a gente quer investir. Então, se não tem um outro fundo institucional, a gente não analisa a empresa e não entra no investimento utilizando o meio de pagamento de Mídia por Equity. Então, sempre com investimento com outros fundos, facilita todo o nosso processo, porque a gente entra com esse capital de Mídia e o outro fundo entra com capital mesmo que não vai endereçar marketing, vai endereçar as outras necessidades da empresa. E no nosso fundo, ele começou com um fundo de Mídia por Equity, que é capital de Mídia, mas a gente já tem a previsibilidade de se alguém quiser colocar capital mesmo lá dentro para complementar esses investimentos, a gente pode receber capital dentro. Num primeiro momento, não se teve necessidade desse capital, porque sempre teve co-investimento com outros fundos e essa lógica do capital ela é um pouco diferente mesmo. Então, a dinâmica é a gente tem a previsibilidade, temos a abertura para isso, mas nesse primeiro momento a gente não sentiu a necessidade de receber esse capital. Boa. E esses deals que tu falou que já aconteceram, tanto do Advisor quanto da Mídia, tu pode citar para nós os nomes dos felizardos que receberam esse investimento? Bom, eu posso porque são os três que a gente fez divulgação são investimentos públicos, então eu não posso falar do Advisor Embort, que não são públicos, mas do Mídia Equity são públicos. Então, a gente fez um investimento numa empresa maravilhosa, ela está no finalzinho ali da curva que eu comentei, que é uma série E, que é o Quinto Andar, que é uma PropTech incrível aqui do Brasil, construindo um trabalho maravilhoso, o Gabriel, o João Chuiri, que é o CMO, que é um colega meu da própria Ambev, são pessoas que estão construindo uma jornada incrível dentro do próprio Quinto Andar e a gente está junto lá, a gente fez um investimento deles e comunicou mais ou menos uns dois meses atrás, trazendo mais mídias regionais para eles, então hoje eles já têm esse deal de mídia por equity com o veículo da Globo, que fez um trabalho brilhante com eles, a gente está complementando mais para o cidadão de outdoor regional, de cidades específicas que eles pediram para a gente ajudar eles. tem outra, que é o início da curva, então é uma série A, que a gente co-investiu com outros fundos super legais, que é a Cazec, a Prozuz, a Maya Capital, veio até de uma indicação da própria Maya Capital, normalmente o nosso pipeline ele vem de indicação de outros fundos, de falar, olha, eu investi naquela empresa, aquela empresa tem a necessidade, bate-papo, então o caso da Asus, que é essa em Surtec, série A também, de o Rafael, que é o CEO, o Renato, que é o co-founder, e o Bernardo também, que é o co-founder da empresa, são pessoas incríveis, que criaram essa empresa muito tempo atrás, fizeram uma levantagem de capital, e eles estão bem na dor ideal nossa, saindo mídia de performance fundo de funil, para ir para esse lado mais de branding, topo de funil, a gente está ajudando nessa inversão também, complementariedade, eles nunca fizeram nenhum tipo de investimento, fora Google e Meta, e essa está sendo a primeira jornada deles, de trazer ali uma ativação mais de outdoor em Minas também, para testar o caso, e a gente tem uma outra que foi uma das primeiras a ser comunicada, é um co-investimento com a Canary, que é a Brand Lovers, que é uma plataforma de gestão de micro influenciadores e programa de afiliados, ali a gente está trazendo alguns embaixadores de marca, para trazer essa comunicação desse size barra marketplace, trazer e-commerce e trazer creators para dentro da plataforma, através desses embaixadores. E a Brand Lovers, além de investida, pode virar cotista, já que trabalha também com essa parte da influência? Cara, ele não consegue virar cotista, Léo, porque ele não é detentor do inventário, você precisa ser dono do seu próprio inventário para você virar cotista. No caso deles, eles são realmente uma plataforma, eles não detêm o inventário do micro influenciador que está lá, o micro próprio influenciador que ele detém o próprio inventário. Então, infelizmente, eles não conseguem, mas cara, fica o convite de usar a plataforma se você tem um e-commerce, que realmente é muito legal e eles estão crescendo bastante. Boa. E agora, vamos olhar para frente, tentar aqui, um horizonte mais lá para 2030 ou até antes disso aí. O que que tu está vendo nesse mundo de Venture Capital que tu entende que vai ser uma grande tendência, alguma coisa, pode ser um setor, pode ser um modelo de negócio, pode ser um meio de pagamento, como tu trouxe, pode ser coisas aí que tu tenha visto como tendência e para vocês, o que que vocês enxergam no futuro de vocês. Perfeito. Eu vou trazer um pouco mais para a nossa praia porque assim, eu estou me formando junto com o Renato nesse modelo de Venture Capital e cara, tem pessoas muito mais qualificadas do que a gente dentro do próprio mercado para responder essa pergunta. A gente se coloca como um fundo muito especialista em marketing, então tem muita gente que é especialista setorial, grandes fundos ou de, enfim, só invisto em Preseed ou só invisto em Growth State, que são fundos que existem no mercado, tem fundos que só investem em size B2B ou só investem em Fintech, Health Tech, eu acho que eles são muito mais especialistas dentro desse segmento. O que a gente viu e que talvez seja essa a tendência que a gente tenha surfado e que a gente acredita é que os fundos eles acabam sendo generalistas do ponto de vista do Proceeds. O dinheiro ele compra tudo no final das contas porque você pode pegar o dinheiro e comprar absolutamente tudo com o dinheiro que você está recebendo de Venture Capital. E existem poucos especialistas em use of Proceeds. O que a gente viu de oportunidade é justamente ser o especialista no use of Proceeds de Marketing porque este use of Proceeds de Marketing para empresas B2C representam quase 50% do investimento que vai para eles. Então, se a gente realmente vira o especialista nisso, co-investindo com outros fundos, a gente vai ser chamado para muitos deals e não vai ter essa visão de competição. Os fundos não competem, eles sempre co-investem e ser esse especialista no use of Proceeds de Marketing nos diferencia bastante. E por que a gente acredita muito nisso? Porque o mercado do Venture Capital evoluiu muito de maneira legal, mas tem poucas evoluções. Você tem ali, talvez, Venture Capital, Private Equity, Corporate Venture Capital agora evoluindo para caramba dentro desse modelo. Alguns indo ali para um modelo um pouco diferente que é o crowdfunding como um todo, de trazer uma forma diferente de captação. Tem uma lógica lá de Web3 também, de tokenização, que talvez seja uma outra forma também. E a gente viu como uma oportunidade de trazer essa pegada marketing. Por que essa pegada marketing é importante? O mercado de marketing barra mídia, ele é muito maior do que o mercado de Venture Capital, por incrível que pareça. O mercado de Venture Capital, dados que a gente pegou ali de 2021, 2022, é um mercado de 690 milhões de dólares mais ou menos ano em deployed capital. O mercado de mídia barra marketing no mundo é um mercado de um trilhão de dólares. e ela não existe essa intersecção entre o mercado de mídia e o mercado de Venture Capital. A gente está justamente trazendo essa intersecção, trazendo expertise e trazendo esse conhecimento. Então, se você for pensar, tem mais capital disponível para ser nosso LP do que capital disponível dentro do mercado de Venture Capital em si. A gente consegue unir essas duas coisas, a gente consegue acelerar muito o crescimento dessas startups B2C e talvez traga até uma coisa diferente. Não falando do mercado de Venture Capital, falando do mercado de marketing. O mercado de marketing é muito concentrado, Léo. Hoje, no Brasil, é um mercado de 50 bi, mais ou menos, no Brasil, e concentrado em 30 empresas. Tem 30 empresas que representam 70% do orçamento de marketing brasileiro. Mas você fala, cara, que estranho. Isso no mundo é assim? No mundo também é assim. Existem 100 empresas que concentram 50% do orçamento total desse 1 trilhão de dólares de marketing. Então, realmente, é um jogo para poucos. A gente quer trazer uma lógica de trazer novos anunciantes para o mercado de marketing em si. Então, hoje, o mercado é muito concentrado, como eu falei. E aí, se você conseguir trazer novos anunciantes para o mercado de mídia, que hoje é super concentrado, esses 30 anunciantes representam 70% do mercado brasileiro, a gente está fomentando novos anunciantes dentro do mercado como um todo, e mais gente vai ter essa oportunidade de estar investindo em marketing de modo incompleto e não somente no fundo de funil, que é o caso que acontece na maioria das empresas que não necessariamente tem o caixa para fazer esse lado mais de longo prazo versus o de curto prazo. Demais. Eu, como CMO, aqui da CapTable, vou ficar bastante atento. Quem sabe a gente chega no Série A e já começa a conversar para estruturar alguma coisa em conjunto, mas empreendedores que estejam escutando aqui também, pessoal, profissionais de mídia de grandes conglomerados que queiram conversar com o Felipe, só chegar até nós aqui que a gente faz esse meio campo ou procura o Felipe lá no LinkedIn, super disponível aí. Pô, conversa legal demais, aprendi bastante aqui, acho que além da minha atividade dentro do Venture Capital, vou trazer isso bastante para a minha atividade como marketing aqui, esses entendimentos são super importantes e vou deixar para ti um espaço aí para uma mensagem final para quem nos acompanhou até aqui. Turma, sim, basicamente essa mensagem final é mais um agradecimento como um todo da CapTable de ter dado espaço aqui para a gente estar junto, de você, Léo, ter entrado em contato também para bater um papo, então é um prazer estar aqui com vocês e um privilégio de estar aqui falando tanto da nossa história quanto da história da ForEct, uma empresa que nasceu há um ano e dois meses atrás e quem quer entrar em contato com a gente, como o Léo falou, a gente é super disponível no LinkedIn, então o meu nome é Felipe Atab, H-A-T-A-B, é difícil, eu sempre saudato porque é libanês, mas no final das contas pode me mandar mensagem, mandar mensagem para o Renato Mendes também, mas o nosso próprio site que é forequite4equite.com.br lá dentro tem o Forms, você pode preencher, entrar em contato com a gente que a gente sempre vai responder, vai ser um prazer tanto ajudar no conhecimento de marketing que é um lado que a gente tem muito forte aqui, quanto do lado desse meio de pagamento de mídia por equity que é tão novo e tanta gente sem dúvida dentro do modelo, então se a gente puder ajudar, por favor, entre em contato com a gente. Perfeito, da mesma maneira eu te agradeço aqui, agradeço a Forex também por liberar o seu grande craque para essa conversa conosco e também agradecer a toda a audiência que nos acompanhou até aqui, fiquem ligados que sempre estaremos com novos episódios também nas nossas redes sociais, newsletter, todos os nossos pontos de contato, a ideia é trazer pessoas protagonistas desse setor para que cada vez mais a gente conheça sobre investimentos, startups, sobre as suas diferentes dinâmicas, suas diferentes óticas, para que todos possam fazer bons investimentos e se não investirem, se estiverem empreendendo, também entendendo mais como funciona esse negócio. Muito obrigado e até a próxima!